Há dois mil anos atrás, essa história começou Pelos soldados romanos, um homem crucificou Com três pregui e um martelo, a sua vida tirou Carregando a cruz pesada, pelas ruas caminhou Com a coroa de espinho, seu rosto lindo sangrou Cidade Jerusalém, na escuridão ficou O povo acompanhava a morte do Criador Lá no monte do Calvário, choveu e relambiou O sangue correu na terra, para sempre ali ficou Ele morreu sem pecado, nós que somos pecadores Pai nosso que está no céu, coração que lhe ensinou O povo do mundo inteiro, resta com fé e amor Perdoa os nossos pecados, livrai do mal Senhor Com sua paixão e morte, o mundo modificou Mas pra Jesus não existe o preconceito de cor Você é uma cruz que eu carrego Pro resto da minha vida, te tirei daquele ambiente Na angústia estava perdida, eu te dei todo o conforto Muito amor, casa e comida, eu pensava que era sincera Não passava de uma fingida Nossa vida era uma doçura Não sabia da sua intenção, mentirosa e sem vergonha Já voltava a esconder e amar Você fez o que quis nessa vida, esqueceu de olhar para trás A porta da rua está aberta, vai embora e não volta mais A mulher quando não é sincera É assim que a gente faz É assim que a gente faz Sua cara de anjo inocente Eu não quero ver nunca mais Suma e desapareça E me deixa eu viver em paz É melhor eu ficar sozinho Eu fui trouxa Hoje eu não sou mais Eu não quero ver nunca mais Eu não quero ver nunca mais Eu não quero ver nunca mais Hoje não quero ver nunca mais Se eu tô com medo Que eu tô me 지원ando Eu não quero ver nunca Com certeza Eu não quero ver nunca mais Se eu sou mais수를 Com certeza A sede do amor é tão grande A paixão pouco tempo devora O homem perde a cabeça Da mulher que ele adora Os ciúmes atrás da matura Sem querer a gente ababora A paixão e a saudade me matam Não concordo com a sua demora Não consigo dormir, meu amor Eu levanto e saio pra fora O que existe pra mim nessa casa Não existe paixão que não chora Tô bebendo e pulando demais E o relógio não passa as horas Se você cair em meus braços A minha doença melhora A minha doença melhora Perdi as joias mais queridas desse mundo O meu paizinho e minha mãe do coração Ele foi embora para nunca mais voltar E eu fiquei na mais triste solidão Perambulando eu durmo pelas calçadas Sentindo frio e sofrendo humilhação Oh Pai do céu Eu te peço de joelhos Pelo seu serro eu imploro o seu perdão Papai e mamãe estão me ouvindo? Aí juntinho de Deus e Nossa Senhora É seu filho que te pede É seu filho que te implora Eu quero abraçar o Senhor E quero beijar a Senhora Juntinho a Deus eu sei que está meu pai e mãe Nesse momento estou fazendo uma oração Com o meu rosto todo banhado de brancos Estou chorando escrevendo essa canção Já não suporto viver mais aqui sozinho Sem meus paizinhos eu não vivo aqui mais não Todo bom filho que adora pai e mãe Perante a Deus ele terá o seu perdão A Deus ele terá o seu perdão A mulher sofre tanto nesse mundo Tem que ser tratada com amor e com carinho Ela que nos deu a vida Cuidado lá e também dos seus filhinhos Muitos homens casa por casais E maltrata suas queridas esposas Sem marido chega em casa mal criado Fica brigando por qualquer coisinha à toa Eu defendo a mulher de unha e dente No meu lar eu tenho felicidade Quem tem esposa carinhosa e sincera Merece flor e ser amada de verdade Tem muitos homens que mal tratam as mulheres Quem tem razão e acha que ela é errada Para ele não importa que ela exista E não passa de uma simples empregada Tem muitos homens que é cara de pau Deixa seu lar e vai bater em outra porta Segue uma estrada diferente dessa vida É um caminho que tem ida e não tem volta Perce a moral e a vergonha e a honestidade E a tristeza invade o coração E no fracasso quando acaba seu dinheiro Você é vergonha pra mulher ter de perdão Por falar de um assunto E precisa ser falado Vou mexer com muita gente E vai ficar revoltado O assunto é erança E muitos faz mais errado Deixar tudo para o filho Dizer dos outros coitados Fui bom filho e sou bom pai O que é dos outros é sagrado Quero morrer consciente Eu não deves de pecado Quero fazer tudo certo Pra não se encontrar e a dor Pra não se encontrar e a dor Lá no céu juntinho a Deus Seu lugar ser reservado Muitos filhos Muitos filhos adoram os pais E outros não revoltados E outros filhos vêm ao mundo Os pais que são ocupados Tem filhos que tem conforto Outros são abandonados A riqueza que o pai tem Pra um só que é passado Eu não sou nenhum doutor Nem sou advogado Eu tive pouco estudo Mas recebo declarado Eu acho que está certo Se vocês acharem errado Me dizem dar o seu filho É um dos maiores pecados Eu gosto de uma menina Que pra mim é um estouro Estou louquinho por ela Estou firme no namoro Quando eu encontro com ela Nesse dia só dá choro Eu estou apaixonado Ficando meio chorado Ai, 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 cabelo loiro A sorte é pra quem tem E não é pra quem procura No coraçãozinho dela Já mandei por fechadora Vou tranca bem direitinho Com tua chave de ouro Seu ciúme é demais Por isso eu canto chorado Ai, 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 cabelo loiro A paixão quando é demais A paixão quando é demais O coração não aguenta Por causa dessa menina Já fiz muita desabeça Já mandei fazer um laço Caprichado em prazer ouro Pra lascar o meu vecinho Eu grito e canto chorado Ai, 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 cabelo loiro Eu grito e canto chorado É vergonha um homem florais Um amor quando não quer Se transforma em covardia Se tratando de uma mulher O erro é parte dos dois Ser errado não é defeito Um começa falando do outro Todos dois está com desfeito A mulher fala do marido O marido fala da mulher Não entende mais nada Entre os dois Já não sabe mais o que quer Quando casa é igual dois pombinhos Queixou no palco aluninho Por tempo vai te coronando Um lar de amor e carinho O homem sendo carinhoso A mulher tem que ter compreensão Um casal que vive feliz Vale mais do que muitos milhão Tem marido bagunça o coetor Só procura criar confusão A mulher tem que ter compreensão A apanha e acha que é bom A apanha e acha que é bom Eu assinei a dobra e acha que é bom Meu bemzinho Aquela noite eu gastei muitos milhão Embriagado sem saber o que fazer Eu comprei o seu falso coração Sou devedor Sou devedor e perdi tudo o que eu tinha Pra ninguém não pedir opinião O advogado pôs a letra no protesto Eu fiz acordo e estou pagando as prestação Foi um negócio mal feito que eu fiz Brinquei devendo e não tinha precisão Só por pirraça vou pagar tudo certinho Na minha vida eu não quero confusão Eu vou trocar você por outro alguém Com quem eu tenha paz, amor e orião Eu vou viver com a mulher que me adora Eu não quero uma boneca de salão Nos trocos sujos sem saber você perdeu E fracassada ninguém vai te dar razão Você fez tudo só pra ver minha derrota Mas eu tomei uma outra decisão Agora é tarde pra você me agradar Não considero quem me faz sabiação Você fez tudo o que queria nessa vida Não sou palhaço e provei que sou machão Não sou palhaço e lembrou Não sou palhaço e lembrou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vivemos juntos muito tempo e tão feliz Não tinha briga e não tinha discussão Com o tempo você foi modificando E sem saber você perdeu sua razão Você mentiu e tentou me enganar Sua moral já não vale um doção Se a justiça se aperta você não mentiu E vamos ver qual de nós dois que tem razão Foi bom marido e nunca foi covarde Com a mulher o homem não partirá Tem que ter calma e vergonha na cara Você errou e não merece ser perdão E no fracasso foi caindo lentamente Cada vez mais está pior a situação Na Arapuca sem saber você caiu E no passado só ficou recordação